E aí Nossa, olha só como é que tá o estado dele, caramba! Até na frente, ó! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Zerando Contigo. Me chamo Diego. Nossa, tá precisando de um banho. Vamos pegar aqui a máquina de lavar. Vamos ligar aqui o lavador. É só segurar o R2, né? Nossa, até no farol foi lama, ó! Olha aqui na frente. Vamos lavar aqui as rodas. Agora tá piscando. Vamos desligar agora aqui. É o X pra desligar. Pronto. Agora tá piscando. A Cris mandou outro e-mail pra nós. Depois eu vejo. Eu tô gravando esse trecho aqui da live que eu tô fazendo no Twitch. Se você quiser me ver jogando Pure Farming 2018 ao vivo, você me encontra no Twitch, no canal Zerando Contigo. Mas volta e meia eu gravo assim uns vídeos curtinhos que nem esse. E subo lá pro meu canal Zerando Contigo no YouTube. Pra vídeo assim de curiosidade, impressão ou então dica. Até a próxima!